O governador Wanderlei Barbosa participou ontem de uma reunião de governadores, o consórcio de governadores da região norte do estado. Um dos pedidos de Wanderlei Barbosa de apoio ao presidente do consórcio, que é o governador do Pará, o Hélder Barbalho, foi daquela ponte ali em Filadélfia, uma ponte que é reivindicada pela população local há quase um século ali. A ponte fica na divisa do Tocantins com o Maranhão. De um lado é Filadélfia, de outro lado é Carolina do Maranhão. Aliás, Carolina por pouco não foi incluída dentro do estado do Tocantins. Houve na época uma luta, uma reivindicação que terminou não dando nada. Então, Carolina, que foi um dos municípios que lutou historicamente pela divisão do estado de Goiás, ficou de fora, assim como Cavalcante, na região sul, Monte Alegre, na região sul, Campos Belo, na região sul. Então, alguns municípios de Califórnia, apesar de estar naquela região que englobaria o estado do Tocantins. Mas voltando ao ponto, essa ponte é uma ponte tão importante para Filadélfia e Carolina como foi a ponte sobre o Rio Tocantins e Porto Nacional lá na década de 70, inaugurada pelo ex-compenador biônico Grapuanda Costa Júnior na ditadura militar e que Wanderlei está concluindo agora uma ponte nova em substituição à primeira. Então, Wanderlei defendeu essa ponte, que é uma ponte fundamental para a região, claro, inclusive para os produtores ali do Maranhão para chegar até a ferrovia norte-sul. Agora, o detalhe importante desse momento em que Wanderlei reivindica essa ponte. O estado deve fechar o terceiro quadrimestre de 2022, ou seja, o governo deve publicar esse balanço aí nos próximos dez dias, deve fechar gastando menos com servidores públicos. Ou seja, o governo prevê, os números já apontam que o governo com despesa de pessoal deve ficar abaixo do limite de alerta determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, o governo vai apresentar-se aí até o final do mês com um balanço que indicaria que o governo gastou menos de 44% da receita corrente líquida com salários, com salários de pessoal. O governo certamente vai terminar o terceiro quadrimestre de 2022, ali próximo de como terminou o segundo quadrimestre de 2022. No segundo quadrimestre, o governo fechou até agosto, consumindo 42% da receita corrente líquida com despesas de salários, ou seja, abaixo do índice de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal. E por que, veja bem, o governo fechou dezembro com a despesa bruta de 8 bilhões com salários, uma despesa bem maior que a despesa de 2021. E por que ele vai fechar 2022 abaixo de 2021? Certamente porque os gastos do governo, os maiores gastos do governo com pessoal, o que aumentou a despesa de pessoal nesse ano de 2022, foi justamente o pagamento que o governo fez de passivos. Ou seja, e essas indenizações, conforme a lei, elas não são computadas na despesa líquida de pessoal, ou seja, elas entram na despesa bruta, mas não são computadas na despesa líquida. Ou seja, apesar de ter pago muito com o pessoal, muito mais que em 2021, o governo vai fechar 2022, gastando menos proporcionalmente em relação à receita corrente líquida, do que em 2021. Outro fator importante nisso aí, é que o governo aumentou as receitas, ou seja, o governo do Tocantins, apesar dessa crise que enfrentam os estados, conseguiu aqui domar os gastos e aumentar a receita. Ou seja, é a forma perfeita para o bom desempenho da administração, para que sobe disponibilidade de caixa, e o governo assim consiga fazer obras. Tanto que o governo aí está com a disponibilidade de gastos elevada, que pode ter fechado 2022 com a CAPAG na letra A. Tudo indica que vai fechar na letra A. em função dessa equação aí, menos gastos e mais receitas. Então, o governo do André faz o dever de casa, e evidentemente que com essa CAPAG alta, e essa disponibilidade de caixa, e esse comprometimento da receita abaixo do limite de letra, favorece a que o governo federal financie obras no estado. Inclusive, essa obra da 242 lá em Filadélfia, que é uma obra numa rodovia federal, mas que está prejudicando por demais o estado ao longo dos anos. Ou seja, o governador faz o dever de casa, e deve aumentar inclusive esse caixa agora em março, porque está previsto em março, um novo refis, que significa o quê? Mais dinheiro em caixa, mais recebimento de dívidas, da dívida ativa do governo, para, evidentemente, o governo aplicar, ou seja, é dinheiro que entra naquela fonte 0,500, que é uma fonte de livre gasto. Então, o governo terá mais recursos para investir em obras no estado. É resultado, evidentemente, desse trabalho que o Vanderlei tem feito, junto com o seu secretariado, planejamento, fazenda e que tais, e que tem dado ao governo essa possibilidade, até econômico, financeira e fiscal, de acumular recursos para investir em obras no estado. É um bom começo de ano para o Vanderlei Barbosa. Vamos esperar esse balanço que deve ser publicado, conforme eu purei, dentro de 10 dias, para ter certeza de como andam as contas governamentais. Bom dia para vocês.